Olá pessoal, galera do canal Simbiguel. Oi gente. Bora lavar umas pedrinhas aqui pra nós ver. Olha o coração que a dona Cia achou lá que é de... coração de granada, lindo demais. Deixa ele dentro d'água pra nós mostrar pra vocês. Aproveita hoje também, eu tô mostrando umas pedras aqui que o pessoal perguntou como que é berilo, como que é as outras pedras, né, diferentes. Gente, só pra... O microfone aqui, só pra mostrar pra vocês verem a diferença de alguns minerais. A gente vai mostrando hoje, vai mostrar tudo. Não só o berilo, que teve pessoas que perguntou, eu queria ver, né. Eu já mostrei em outros vídeos lá pra trás, mas o pessoal às vezes não pesquisa, não olha, quer que faz outro vídeo e tá fazendo. Eu vou tá mostrando pra vocês então, ver. Só pra vocês verem. Vamos ver. Deixei ela dentro d'água aqui uns dias aqui, pra amulecer, com barra, terra. E agora a gente tá lavando. Normalmente lava só assim mesmo. Não lava muito com produto não. Se for uma pedra, se for uma coisa bonita, uma pedra bonita, só assim já vai ficar bonito. Se conseguir ver bem o que é. Cheio de granadinhas. Tinha deixado ela numa água. Durante uns dias, eu falei agora só água, sabão e pó aqui. Por enquanto. Quando é uma pedra que é num lugar muito encardido, você pode tá comprando aqueles limpa-pedra no mercado. Deixar de molho que limpa bem. Fica bom. Esses produtos fortes, eu tenho que saber lidar com eles, né? Não pode tá usando de qualquer jeito. Olha. Vocês veem como que é essa aqui. Cheia das granadas no meio. Mica, um monte de coisa. Quartos. Muita informação na rocha só, né? Féus de pato aqui. Quartos, tudo junto aqui também. Vários minerais em um só. Mica. Esses buraquinhos aqui, tá cheio de mica aqui brilhando. Pra ela secar, né? Esses pretos aqui é mica, ó. Ó que brilha aqui, ó. Brilha. Tá vendo? Vem aqui. São mica. Dependendo da região, a mica é preta, né? Escura. Segura aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui de novo, pra não ficar balançando muito. Agora chegou a vez dela. Aquela que o povo tá... Todo mundo queria ver. Queria ver o que que é. Tem gente chutando aí um monte de tipos de... Falando que essa pedra é opala negra, preciosa. O que mais? Labradorita. Às vezes a gente mesmo sabe o que que é. Tem que mandar lá pra um gemólogo depois de pronto pra ver o que que é. Muita das vezes a gente acha pedra que nem a gente mesmo tem noção do que que pode ser. Aqui é aquela colorida, quem acompanha a nós lá viu no vídeo aí uma pedra toda colorida que achamos na beirada da rua. Sem sol, será que vai aparecer o brilho? Tem que aparecer, né? Ou será que arrancou o brilho dela daqui? Lavou, sumiu. O brilho era só sujeira de barro, terra? Curta a cor, né? Foi bonito, colorido. Tá vendo o brilho mais não. Sumiu na água o brilho da pedra. Era um cantinho desses aí. Isso aqui é um rejeito de fundição, gente. Não é pedra, não. Ó, a gente que tava brilhando bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O brilho aqui, ó. Apareceu o brilho? É aqui, ó. Coloquei ela na água aqui. Sabão. Já não tá dando aquele brilho que tinha lá aquele dia na rua, lá. Toda suja, né? Aí o brilho, sim. Tá vendo aí? É, conforme bate a luz mesmo. Porque ela tá molhada também, né? Deixa secar aqui um pouco. É isso aqui, ó. Provavelmente isso aqui é um rejeito de condição. Aí, mais brilho. Mais brilho. Não tá parecendo uma pedra natural, não. Realmente é... Uma borra, negócio de... Onde eles fazem condição e jogam os restos nas ruas. O mais provável que vai ser isso aqui é um rejeito de condição. O brilho aí que vocês queriam ver é esse aqui, ó. Então, não foi dessa vez que eu fiquei bambu no rei. Não foi dessa vez que o bambu pegou no rei, não. Deixa devagarzinho que daí dá pra ver os brilhos, ó. Você mexe ela bem devagarzinho, assim consegue... Bate a luz, né? É. Falando que quando ela vai secando, ela brilha mais. É que ela tá molhada. Ó. Deixar aqui. Perto do coração aqui. As duas. Tem mais pedrinhas aqui, ó. Ela vem trazendo a rua. Às vezes nós mostra lá. E agora chega aqui, tem que lavar e guardar. Que presta, que não presta, joga fora. Joga fora, sim. Põe nas plantinhas. Tem muita coisa que a gente... Manda pra alguns clientes. Quando compra alguma coisa e quer. Outras a gente... Vai deixando pra quando tiver um tamborzinho de polir pedra. Vamos polir elas. Vamos ver se mais pra frente a gente consegue um tamborzinho de polimento. Vamos ver se é um quartzo. Vamos ver se é um quartzo. Acho que é um quartzo, né? Provavelmente é um quartzo. Aqui é um vidro que a gente tirou lá da rua. Deixa eu lavar mais ele. Na rua a gente acha de tudo também, né? Cata a rua na... Pedra na rua. Prospecção na... Desbeirada do mato. Opa. Esbarrei na câmera aqui. Toda hora tá dando... Vídeo caseiro é assim mesmo. Tudo improvisado na hora. Não tem... Deixa essa aqui mais pra lá pra não moer, pra secar. Pra gente ver o brilho dela ali. Bonito esses dois aqui, né? Se fosse pedra natural, hein? Ó. Lembrando também que a gente... Tem vidro... Vidro da terra, gente. Vidro natural. Esse aqui é leitoso. O que você achar? Onde achou aquele... Pedaço de borra lá? Diferente. Ó. Esse aqui tá muito interessante, não. Nesses daqui, se for vidro da terra natural... Mesmo se não for, for um vidro bem limpinho, dá lapidação. Fica bonito. Verginho trabalhar dele assim... Não é só porque é vidro que não fica bonito. Fica muito lindo também depois de lapidado. Só que não pode ser vendido como gema, né? Pedra natural. Vidro é vidro. Tem umas pedra natural também que confunde com vidro, viu? Aí o que tem que fazer? Tem que o gemólogo passar o refratômetro nela. Ver tudinho certinho. Se é vidro, se não é. Acontece que o vidro, ele sempre tem bolha aqui dentro da pedra. Se a gente olhar bem dentro da peça, você vai ver bolhas. Quando é pedra, normalmente não tem bolhas. Isso que diferencia o vidro das gemas. Tá meio verde azulado, né? Não tá... Uma cor, uma tonalidade só, não. Isso aqui tá parecendo pedra, hein? Vai ser uma lasquinha de uma pedra, isso aqui. Ó. Forma noche e muda de cor. E um outro cachê que eu falei que era azul, era só superficial. Esqueci de pegar ela lá dentro. Era só superficial a outra azul, viu, gente? Não consegui a cor dela, não. Era sujeira, alguma coisa. Tava dando até a tonalidade. Mas isso aqui também não tô conseguindo ver bolha dentro dele. É difícil dizer se é um vidro ou se é um... Pode ser obsidiana que o povo fala. Vidro da terra. É, tem. Vidro da terra. Não é obsidiana, né? Obsidiana não tem transparência. Chamado de vidro vulcânico, né? Lá nos Estados Unidos tava acompanhando um cara aqui. Porque tem vários tipos de vidro vulcânico. Até vermelho. Agora vamos ver aqui as gemas aqui que eu fiquei de mostrar pro povo. Eita! Vai gravar, chega todo mundo. Movimento na rua. Ó, essas aqui são as formações de cristais. De cristal em comum, né? Cristal de rocha. Quartos, cristal. Essas são as formações mais... Comum que a gente vê nesse tipo de pedra assim, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o... Ó. Não propone, não tá... Agora eu vou mostrar pra vocês o... Esse aqui eu não tenho certeza se é cristal de rocha, não. Esse aqui veio da região ali de ouro preto. Tem uma transformação de rocha diferente. Ó, colorido aqui na ponta também, ó. Tá vendo? Devido trincas dentro da pedra, fica esse colorido aí. É uma pedra muito bonita. Eu vou até separar ela depois que eu tô deixada aqui. Ó, esse aqui é da região do Mato Grosso, que eu trouxe essa pedra aqui. Quartos. Formação é diferente. Gente, esse aqui é do Mato Grosso do Sul, que eu trouxe essa pedra aqui, ó. Região... Centro, ali perto de... Inocular de Bonita, aquela região, né? Esse aqui tem uma formação... Começando a formar metista aqui na ponta. Vocês podem ver que é meio roxo aqui, ó. Eles vão conseguir focar a lente do celular pra ver. Vou colocar um branco aqui atrás pra ver. A ponta é meio roxa. Aqui na ponta. Então leve formação de ametista nesse quadro. Finalidade, ó. Aqui dentro. Agora nós vamos pros berilhos. Esses aqui são berilos, ó. Ó. Quem perguntou qual a diferença do Quartos pro berilo é muito próximo, assim, quando eles são pedras rocha quebradas, assim, ó. O rocha, pedra quebrada é bem parecido. Aqui nós temos o berilo rosa. São esse aqui, Morganite. Berilo rosas. Berilo de Morganita. Aqui tem berilo incolor. Chamado de goxenita. Mostra pra vocês mais aqui. Despedacinho de pertinho. Deixa eu tirar com a mão aqui, que é mais fácil, né? Ó. São berilos de goxenita. Pode ver que são bem parecidos aqui com o Quartos, mas não é Quartos. Esses aqui são berilos de goxenita. E esses daqui são berilos de água marinha. Tudo junto. Vou pôr os rosa aqui no meio também. Rosa. Morganite, água marinha e goxenita. Tudo junto aqui. Pra quem perguntou aí qual a diferença, tá aí, ó. Quartos. Desformação de Quartos. Berilo. Tudo junto aqui. Ah, mas como eu vou saber? Rapaz, tem que pesquisar, estudar, né, não? Ver vídeos com informações. Esse vídeo vai ficar bem bagunçado, hein? As formação. Esse é um cristal de berilo verde, ó. Eles vão se formar na natureza desse tipo aqui. Que é um cristal de Quartos. Vai se formar assim. Os dois juntos aqui pra você ver. Qual dos berilos vai formar assim, se você achar canudinho? Seja rosa, verde, esmeralda, água marinha. Ou qual que for. Se for berilo, vai formar nesse formato assim, normalmente. O topo é diferente e os... O clivagem aqui de volta é diferente. O cristal de rocha é sempre assim. Parece um lapisinha, pontinho. Tudo apontado. Sempre tudo assim. Agora, o que mais aqui pra mostrar pra vocês ainda? Ó, um berilo incolor lapidado. Um berilo incolor lapidado. O que fica? Uma moiada? Tem baçã na pedra. É um berilo incolor, lapidado. Aqui é um berilo azul de água marinha. Lapidado também. Ó, é isso aí. E pra quem não conhece, tem mais outras informações. Essa é turmalina. Turmalina verde. Escura, mas tá verde. Tá madura não, tá verde. Canudo de turmalina. Aqui é outra turmalina preta. É diferente do quartis também, do berilo. Se a gente ver junto aqui, ó. Berilo de água marinha. Azul. Berilo de esmeralda. Ó. Verdinho. Escuro. Forma desse jeito, viu gente? Esmeralda também é berilo. Outro berilo de água marinha. Azulzinho claro. Aqui... Outro canudinho de turmalina amarela. Ó. 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 Nem repara as unhas, viu? Que eu nem cortei unha, não. Pra nós ver as pedras. Ó. Esqueci de cortar a unha. E aqui temos os topazio. Formação do topazio. São topazio. Topazio imperial de ouro preto. Quem quer aprender informação sobre pedra, tá aí. Várias pedras que precisa aprender. Topazio. Aqui tem turmalinas. Aqui tem turmalinas. Aqui tem turmalinas. Aqui tem berilos. Água marinha e esmeralda. Esse verde escuro aqui é esmeralda. Tá feioinho porque tem uma pedra meia... Daquela que fala leitosa. Não é um berilo bem cristalino. Aqui tem berilo... Um pedacinho de safira. Pedra de coleção. A safirazinha. Safirazinha. Vocês conhecem a formação dos cristais? Como que são? Então esses dois aqui são safiras. Ó o brilho. Esse aqui é... Anatásio. Lembra que é uma formação de cristal de safira, mas é uma pedrinha rara. Mecida de anatásio. Isso é uma coleção. Esse aqui é turmalina azul. De colita. Esse aqui é um... Chamado de safira d'água. Esse é um... Violita. Ó. A formação de safira. Mexe, ele muda a cor. É uma amostra de minerais, gente, tá? Pra vocês aprenderem como que é. Violita. A formação de armeja muda a cor. De roxo pra amarelo. Chamado de safira d'água também. Esse aqui é um espudomênio. Espudomênio. Esse aqui é um zircão. Estalzinho de zircão. Deixa eu ver se eu lembro o nome desse aqui. É escapolita. A amostra de um mineral também. Escapolita. Então tem muitas pedras pra gente... Conhecer. Espero estar ajudando aí quem perguntou. E quem estava curioso com a pedra ali, tá aqui. Só esse aqui mesmo aí. Quando ela seca, ela fica mais colorida. Viu? Ela secou. Ficou mais colorida. Tá bem sequinha não. Mas se ela secar, ela vai ficar mais colorida aqui ainda. Não sei porquê. Ela tem esse colorido aqui. Mas é um rejeito de fundição. Não é uma pedra natural preciosa não, tá gente? Tá vendo que ela fica colorida ali dentro também? Conforme ela vai secar, ela vai ficar mais colorida. Mas não é pedra não. Acabei de crer que não é. Valeu. Até o próximo vídeo. Tinha que comer e bagunçar, mas espero que vocês entendam aí. Valeu, valeu. Tchau pra vocês. Não foi bambu rei. Tchau. Obrigado.